A cultura popular maranhense começa a semana de luto com o falecimento de um dos principais cantadores de Boa Meu Boi, João Cheador. O amo do boi de São José de Ribamar, também do boi da Maioba, faleceu no fim da tarde de ontem em sua casa após sofrer uma parada cardíaca. Ele vinha se tratando de um AVC há 10 meses. João Cheador tinha 78 anos de idade, estava prestes a completar 79 anos no dia 20 deste mês. E deixou a esposa, filhos, netos e bisnetos. O corpo dele está sendo velado aqui na Pax União, na rua Oswaldo Cruz. Em seguida, por volta de 7h30 da manhã, daqui a pouco, será levado para a Casa do Maranhão, no centro histórico aqui da capital. Também deve ser velado lá no município de São José de Ribamar. E o enterro está previsto para acontecer na tarde de hoje, no cemitério Jardim da Paz, na estrada de Ribamar. Ao longo de sua vida, ele compôs algumas das toadas mais clássicas do bubameu boi maranhense, como Lua Generosa e Senhora de Aparecida. João Cheador, como eu disse, morreu aos 78 anos de idade, nesse final de semana, na tarde de ontem. E várias notas de pesar já foram emitidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por exemplo, que externou grande pesar pelo falecimento do cantador João Cheador. E também o prefeito de São José de Ribamar, Luiz Fernando Silva, decretou o luto oficial de três dias no município pela morte, na tarde desse domingo, de João Cheador. Eduardo Aliceira para o Bom Dia Maranhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.